Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo sobre o Windows que não inicia. Hoje nós vamos aprender a reparar o Windows num ambiente de recuperação. Naquela tela azul onde você tem todas as opções e a gente vai passar para vocês detalhe por detalhe como é que faz essa reparação. Fique com a gente até o final. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo pessoal. O nosso canal trazendo mais um vídeo sobre o Windows que não inicia. Se você chegou nessa tela azul é porque o seu sistema precisa de reparação e nós vamos auxiliar vocês para tentar reparar o seu Windows. Nessa semana já passamos sobre restaurar o PC, como criar um ponto de restauração e como usar esse ponto de restauração. Geralmente nós estamos passando muitas dicas sobre o Windows que não inicia. E muita gente aí resolvendo os seus problemas. E nós vamos hoje falar sobre essa função aqui. Configurações de inicialização. Alterar o comportamento de inicialização do Windows. Essa aqui que a gente vai fazer hoje. Vamos dar um clique aqui em cima desse link aqui. Vocês vão ser direcionados para a próxima tela de configurações de inicialização. Aqui é onde tudo começa. Diz aqui. Reinicie para alterar as opções do Windows como. Vocês podem notar aqui que ela manda 4 opções para habilitar e 3 opções para desabilitar. As 4 para habilitar. Modo de vídeo de baixa resolução. Modo de depuração. Logo de inicialização. Modo de modo seguro. Todos esses vídeos aqui de habilitar nós temos no canal. E 3 para desabilitar. Imposição de assinaturas de driver. Proteção anti-malware de inicialização antecipada. E a reinicialização automática durante falha do sistema. Também todos esses 3 vídeos de desabilitar nós temos no canal. Vamos clicar aqui em reiniciar e vamos para o próximo passo. Reiniciando a máquina ela vai alcançar essa tela de configurações de inicialização. Aqui é o segundo passo. Aqui que é o pulo do gato que vocês tem que pegar amanhã. Pressione o número para escolher as opções abaixo. Lancei um teclado aqui na tela para vocês. Fica ligado aqui nesse teclado. Que diz aqui. Use teclas numéricas ou de função F1 a F9. Então vocês vão usar essas teclas aqui que estão no teclado ao lado. De F1 a F9. Aqui é uma relação de funções. De 1 a 9. Vamos lá. Só vocês usarem o teclado do lado. O seu teclado. Cada uma numeração dessa aqui corresponde a um F atrás dele. Então vai de F1 a F9. Em seguida pessoal. Vamos clicar então no teclado aqui. Na tecla F4 para a gente dar sequência. Vamos reiniciar e vamos chegar diretamente no módulo de segurança. Reiniciado então o sistema pessoal. Alcançamos aqui a tela do módulo de seguro. Vamos falar aqui sobre esse módulo de seguro rapidamente aqui. Para vocês entenderem sobre essa página aqui. Então aqui com todos os erros que o seu computador esteja. Ela está carregando. Então ela diz aqui que ela está deixando carregar para você resolver o seu problema. Agora aqui. O que você vai fazer nessa tela de módulo de segurança? Já chegou até aqui. Há vários fatores para você fazer por aqui por dentro. Nós vamos fazer aqui para você já já uma restauração do sistema aqui por dentro. Vamos falar para você o que você pode fazer aqui por dentro. Uma reversão de drive. Se você instalou um gráfico de vídeo errado. Um drive de áudio. Qualquer drive que fez reiniciar o seu sistema. Você pode fazer a reversão também desse drive aqui por dentro. Desinstalar um programa. Com ele normal você não está conseguindo desinstalar um programa. Por aqui por dentro você consegue desinstalar. Você pode reverter também a resolução do gráfico de vídeo. Às vezes você for iniciar o seu Windows. E o seu Windows ele não aceitou aquele gráfico alto demais. Aí fez reiniciar e está memorizado esse gráfico. Aí você vem aqui dentro e você faça alteração do seu gráfico de vídeo. Outra coisa. Entrou vírus. O seu computador está reiniciando por causa de vírus. Nessa tela de modo seguro você pode entrar também aqui. E você fazer toda a remoção de vírus. Outra coisa. Atualizações automáticas. A Microsoft despejou para vocês aí alguma atualização errada. Fez reiniciar a sua máquina. Você pode entrar nesse modo seguro também. Reverter. Desinstalar essas atualizações. Por isso que eu estou passando muitos vídeos para vocês diariamente aí. Sobre o Windows que não inicia. Que há muitas funções diferentes. Há muitas funções diferentes dentro dele. E cada um caso é um caso. Você sendo um usuário. Você ter uma ideia do que está acontecendo com o seu computador. Entendeu? Então essas funções todinha. Até muito mais vocês podem fazer. Quando o seu Windows não está iniciando. Então vamos aqui tentar fazer uma restauração. Aqui do lado do menu iniciar. Vamos digitar aqui. Recuperação. Recuperação. Vamos dar um clique aqui nesse aplicativo de recuperação. Vamos minimizar um pouquinho aqui. Ferramenta de recuperação avançada. Ela manda para a gente três opções aqui. Criar uma unidade de recuperação. Tem que já estar criada ela. Tá pessoal? Configurar. Restauração do sistema. Tem que já estar configurada. Tá? E abrir restauração. A nossa restauração já está pronta. Tem que ter um ponto. Então eu vou clicar aqui. Em abrir restauração do sistema. Ela faz o carregamento. Para colher as informações. Se der algum erro aqui na frente. Obviamente que você não tem ponto de restauração. E essa opção então vai ser descartada. Então vamos avançando. Por enquanto está dando tudo certo nesse computador aqui. Vamos clicar em avançar. Aqui o ponto de restauração. No qual esse ponto já criei no vídeo retrasado. Explicando como é que cria o ponto de restauração. Aí vocês vão usar esse ponto de restauração. Por dentro do modo seguro. Isso é quando o seu Windows não inicia. Você pode usar esse ponto de restauração. O Windows iniciando. Mas ele está errado. Ou pelo modo de boot ou login. Para chegar naquela tela azul. No qual a gente estava. Ou manualmente. Uma coisa ou outra você pode fazer. Aqui selecionando o ponto de restauração. Vocês vêm aqui. Cliquem em avançar. Confirmar o ponto de restauração. Concluir. Uma vez iniciada a restauração do sistema. Não pode ser interrompida. Deseja continuar. Você clica em sim aqui. Que o sistema vai fazer tudo sozinho. Deu erro. Deu falha. Faz todo o procedimento de novo. Todo o procedimento. E volta aqui. A sua máquina. Se tiver aqui. Uma caixinha. Mostrar mais pontos de restauração. Você clica nela. Seleciona ela por aqui. Que ela vai carregar aqui. Os pontos de restauração. Você fez o primeiro. Tem cinco pontos. Faz o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto. Aí vocês vêm selecionando o segundo ponto. Vem avançando. Valendo as informações. Concluir. Em seguida. Clique em sim. O sistema vai fazer todo o procedimento sozinho. E vai te dar uma resposta. Que conseguiu ou não conseguiu. Entendeu? Se você chegou até aqui onde eu cheguei. Tudo indica. Entendeu? Que o seu computador. Ele vai ser restaurado com sucesso. E outra dica que eu dou para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui. Quando vocês alcançam essa tela aqui do modo seguro. Modo de segurança. Já é um bom sinal. Porque se o seu Windows deixou você chegar até essa tela. Porque já mexeu com o sistema da sua máquina. Às vezes você chegando nessa tela. Chegando aqui. E você vir em reiniciar sua máquina. Às vezes o seu computador ou notebook. Ele já volta a funcionar normal. Porque você já chegou nessa tela aqui. Agora se por acaso. Quando você chegar na reiniciar. Ele não funcionar. Voltar naquela tela azul. É porque está algum erro grave. Você volta fazendo todo o procedimento. Recuperação. Clicando. Abrir uma restauração do sistema. Espera fazer o carregamento. Vem aqui. Clica em avançar. Escolhe os pontos. Clica em avançar. Confirmar o ponto. E vocês vão avançando aqui. Que vocês vão conseguir. Ok pessoal. Vocês podem também estar fazendo aqui. Vou iniciar o Windows de novo aqui pessoal. Vou reiniciar a minha máquina. Vou iniciar o Windows. Para vocês verem como é que vocês vão fazer. Pelo modo Windows iniciando. Agora meu Windows está iniciando. O que a gente vai fazer. Nós vamos vir aqui ao lado do iniciar. Vamos estar aqui. Criar. Ponto de restauração. Vamos dar um clique aqui nesse aplicativo. Ele vai ser carregado. Já explicamos como cria. Como configura. E vamos clicar aqui em fazer a restauração. Está vendo aí. É a mesma coisa que abre com o índice iniciando. Vamos clicar em avançar. Os pontos de restauração que vocês vão procurar. Se não aparecer aqui. Vocês clicam aqui em mostrar mais pontos de restauração. Aí vocês vão avançando. Concluindo. E uma vez iniciado. Entendeu? Vocês tem que praticar para vocês aprender a fazer a restauração do sistema. Isso aqui tudo que a gente mexe aqui dentro é um passo. Vocês podem tentar também restaurar o PC. Vocês vêm aqui. Restaurar. Restaurar o PC. Clica aqui em restaurar o PC. Vamos expandir a página aqui. Vocês clicam aqui em começar agora. Vai dar a opção de manter meus arquivos ou remover tudo. Você escolhe uma opção. Em seguida aqui. Vocês que como desejam restauração local. Configurações adicionais. Clica em avançar. Ele vai fazer um preparativo aqui rapidinho. Pronto para restaurar o PC. Em seguida vocês clicam aqui em restaurar o PC. Aí ele vai fazer todo o procedimento para ver se consegue também restaurar o seu PC. Restauração de sistema é uma coisa. E restaurar o PC é outra. Eu explico muito no vídeo. Restaurar o PC ele restaura para uma data anterior. A última data. Restauração do sistema são pontos de restauração. Que você vai escolher um ponto. Se tiver seis pontos você vai ter seis opções de ponto. Para você restaurar. E já restaurar o PC só existe um ponto que é o ponto anterior. Ok pessoal. Então espero ter ajudado vocês aí. Muitas dicas no canal sobre o Windows que não inicia. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho. Deixe seu like. Pergunte dúvidas no comentário. E amanhã a gente volta. Fui. Tchau pessoal.